Olha ele de novo, o Reserva de Luxo Alexandre Lindo, começando o canal Esportes. Você deve estar se perguntando, cadê o canhão? Cadê o Viderlan? Viderlan teve um problema familiar, um problema de saúde, mas em breve vai estar aqui no canal Esportes para trazer toda aquela irreverência e alegria que você já conhece. E aí, quando o titular não está em campo, alguém tem que entrar para fazer gol. Então, eis que estou aqui para a nossa alegria. Nossa alegria mais ou menos, né? Porque o torcedor azulino sabe que o Lino é gatiano. Então, a alegria do torcedor azulino é dobrada. Afinal de contas, vai tirar uma ondinha de todos os amigos que torcem pelo lado vermelho de Alagoas. Afinal de contas, o CSA saiu da fila bem no final de semana, que a colina, o time da colina, o gigante da colina, massacrou o CRB em plena São Januário. 3 a 0. E o CSA venceu Londrina, 1 a 0. Encontrou a primeira vitória com gol de falta. Será que é o momento que o torcedor azulino estava esperando? O momento do retorno? O momento de sonhar mais uma vez com a Série A? Vamos aguardar. Posso começar? Fechou? Valeu? Tudo no ponto? Está começando agora, em final de semana, de alegria e tristeza, o meu, o seu, o nosso Canal Esportes. Sem lero-lero, sem disse-me-disse, sem tirar onda, comemorando a alegria dos outros, para a minha amiga Luísa Barreiros, para o meu amigo Nigel Santana e para essa gigantesca massa azulina que se estende por toda a Lagoas e até fora dela. Olha aí os melhores momentos da vitória do CSA. Para você. Também querendo bater o Giovani. Vamos ver quem pega essa, hein? O Arthur já autoriza. Lá vai o Gabriel, correu, bateu com o pé direito. Gol! Do CSA! Logo de cara, com gol relâmpago, com menos de três minutos. Só a rede do Londrina. Nenhuma chance para o César. Quando tentou ir atrás da bola, era tarde. O CSA logo de cara, pula na frente, é gol do Gabriel. Lá vai o Silvinho pela esquerda, correu lá para a área pedindo bola ao Yuri. Ainda o Silvinho, levou para o meio, deixou com o Dela Torre. Vai bater dali, espalma, César! Que pancada bonita do Dela Torre. Gente do gol, de fora da área, buscou o canto. O César fez uma boa defesa e cedeu o escanteio. Uma pancada forte, rolou com o Luiz Henrique, vem o cruzamento no alto. A sobra é do Londrina, vai chegando bem. Na tentativa do chute, a bola do Salatiel explodiu na defesa. Yuri também não conseguiu encaixar o passe. Na troca de presentes, a bola fica com o Londrina. Safira pedalou, dessa vez foi para a linha de fundo, cruzou. Na segunda trave, o toque de cabeça! Afasta, Matheus Felipe! Jogada agora do Safira, cruzou. O Douglas Santos baixinho, meteu a cabeça. Grande defesa do Thiago Rodrigues. E o Matheus Felipe estava ali para auxiliar. Deu aquela espanada, tirou a bola da pequena área. Caía com a cabeça no cimento lá e seguia em frente. Tem que levantar na hora. Olha a bola na frente, com a Denilson, limpou. Levou para a linha de fundo, fez o cruzamento. Soltou o goleiro, chegou de novo o Thiago Rodrigues para fazer a defesa. Corajosamente foi nos pés do Salatiel. E ele mesmo teve que consertar, mostrando muita coragem. Olha lá, chegou. Nossa Senhora, e chegou o Salatiel mostrando a sola da chuteira. Deu para ver ali o número da chuteira. Quem tirou de cabeça ali foi o Gabriel. Tem a bola no alto. Olha a batida de fora, a batida do Marcondes. O zagueirão pegou bonito na bola. Esse é o Luiz Henrique. Chegou na esquerda, cortou para dentro. Vai bater dali de pé direito. Espalma o goleiro, o Thiago Rodrigues. Que pedrada de fora da área. Viu como cortou o Luiz Henrique? Dessa vez não buscou a linha de fundo. Cortou para dentro. Soltou um canudo. São os segundos finais do jogo. Será que o Londrina tem mais uma chance? Vai chegando com o Caprini. Dali de fora. Bateu na trave. Na trave, na trave. Na última chance do jogo. Rapaz, que CSA foi esse, hein? CSA que todo torcedor azulino estava esperando. Achou um gol logo no início. Não vou dizer achou, não. Coloca aqui, José. Por que não foi achado não esse gol? O Gabriel veio a peso de ouro. Jogador com passagem nos grandes clubes do país. E foi lá e de falta para dentro. Golaço. Está aí na sua tela para você assistir. Golaço, alegria. E o Londrina não conseguiu propor jogo depois de ser alvejado com esse chutaço que deu 1x0 ao CSA logo no início do jogo. Bem verdade que o CSA teve outras oportunidades. Poderia ter tido um resultado ainda melhor. Mas serviu muito para os planos do técnico Bruno Pivete. Bruno Pivete que deu aquela boa e velha e tradicional coletiva depois que o Juizão terminou o jogo e os três pontos estavam na conta. O jogo está vencendo na Série B 1x0 no Londrina. E a gente começa com o depósito do Arnaldo de Vila. Não foi uma vitória fácil. Foi difícil. O Londrina buscou e teve chances de gol. Assim como o CSA teve também. Uma delas foi do Iago. Mais uma vez perdeu. Um gol. Aquele gol que a gente chama gol feito. Como é que você analisa o jogo e a dificuldade para chegar a essa primeira vitória? Foi um confronto realmente muito equilibrado. Nós tivemos a felicidade de marcar um gol logo no início do jogo. Conseguimos controlar a partida. Criamos outra grande oportunidade com o Iago, como você salientou. Infelizmente a bola não entrou. É um jogador de muita qualidade que não costuma errar essas bolas frente a frente com o goleiro. Ali, na minha opinião, caso tivesse sido feito o gol, o jogo teria outros ares. Mas a equipe do Londrina conseguiu igualar. Nós conseguimos segurar o placar de vantagem até o intervalo da partida. E no segundo tempo nós conseguimos nos organizar bem defensivamente. O Londrina teve algumas oportunidades. Assim como nós tivemos também algumas boas chances ali no último terço do campo. E felizmente a partida terminou 1x0. Mais um difícil confronto. como o que a gente vem observando na Série B, que é um campeonato muito competitivo. Então, na minha opinião, nós devemos comemorar muito essa vitória. Obviamente que temos pontos a ajustar. Mas celebrar o resultado positivo, pois veio com muita luta e entrega dos jogadores. Se a CER foi bem melhor no jogo, ainda quando o Silvinho e o Yuri tiveram fôlego realmente, dentro do Miquel para dar velocidade, como é que você vê isso aí? Exato. Nós utilizamos ali praticamente quatro atacantes. Criamos boas chances pelos lados do campo. E, realmente, no segundo tempo, a gente precisou refrescar a equipe. Acho que nós ganhamos um nível de controle maior com a primeira alteração que nós fizemos com a entrada do Givo. Ele conseguiu compor bem o meio-campo com o Giovani e com o Gabriel. E, depois disso, nós fomos fazendo a troca, à medida que os jogadores apresentavam um certo desgaste, justamente para manter a intensidade da equipe, tanto do ponto de vista ofensivo, como também defensivo. Bruno, boa noite. Taino Melo, portal Vavá Brasil Estadio Esportiva. Prazer falar contigo de novo. Bruno, duas questões. A primeira, na rodada passada, o CSI conseguiu matar o primeiro gol. Hoje, consegue a primeira vitória. Qual o impacto desse resultado, tanto na questão técnica, como na questão psicológica, durante a semana, visando a próxima rodada contra o Cruzeiro, enquanto o jogo com o Botafogo não tem uma data definida? Sem dúvida que o resultado positivo nos traz mais confiança, mais tranquilidade para trabalhar. Mesmo com os resultados não aparecendo, nós sempre trabalhamos com muito empenho, justamente para ajustar os aspectos táticos da equipe. E agora também não vai ser diferente. Temos pontos a ajustar, mas felizmente nós saímos vencedores do confronto de hoje. Executamos um belo gol de falta com o Gabriel. E o mais importante, que a defesa não foi vazada, demonstrando assim a nossa solidez defensiva. E eu acredito que a Série B, as equipes que brigam por grandes coisas na Série B, devem ser equilibradas em todos os momentos que o jogo pressupõe. Bruno, uma outra questão é em relação à defesa. Defesa sempre ajustada, bem montada, que cede poucos espaços ao adversário, desde sua chegada no Campeonato Alagoano. Prova disso, são os poucos lutos que a Série sofre. Mas hoje o Londrina teve mais espaço para trabalhar a bola. Criou finalizações. Foi um jogo complicado nesse quesito. A marcação parecia não estar tão bem encaixada nessa primeira linha defensiva. Você vê dessa mesma forma? O que você vê nesse quesito? E se há realmente um erro, ou algo que precisa ser ajustado, o que está sendo durante a semana para que não se refita no próximo jogo? Na verdade, para o bom funcionamento do sistema defensivo como um todo, eu creio que o aspecto principal é o nível de compactação da equipe. Nós nos mantivemos compactos grande parte da partida. É claro que o adversário, em desvantagem, se lançou no final do jogo, de qualquer maneira, tentando gol de empate. É uma equipe qualificada. Nós conseguimos sustentar bem, mas, obviamente, conforme o cansaço vem chegando e o desgaste fica acentuado nos jogadores, a tendência de oferecer espaços é maior. Felizmente, mesmo assim, nós fomos eficientes nos afastamentos. O Thiago também teve uma grande noite, numa última defesa, que significou praticamente a nossa vantagem no marcador. Então, nós temos que continuar trabalhando firme, justamente para manter o nosso nível de compactação, mas também que nós possamos desenvolver os aspectos ofensivos, que eu acredito ser ainda mais importante, porque quando uma equipe fica com a bola nos pés, obviamente que ela não é atacada. Então, nós temos a nossa identidade, não vamos abrir mão dela. Agora, foi um jogo que nós conseguimos o resultado e fomos muito eficientes para mantê-lo. Vão ter jogos da Série B, que é assim, às vezes você não consegue colocar a sua identidade, consegue um gol, a equipe tem eficiência defensiva suficiente para sustentar o marcador e vale, na noite de hoje, os três pontos que devem ser muito comemorados. Olá, professor Júlio César Oliveira, da Rádio Pajasara FM. Mesmo conquistando essa vitória no sufoco, ela dá tranquilidade para você, para ficar no comando técnico do CSA, você continua pressionado? Eu não senti pressão em nenhum momento. A pressão maior que existe é de mim e em mim próprio, porque nós trabalhamos abnegadamente em prol do clube, chegamos cedo no clube, trabalhamos muito na análise dos jogos, na análise dos treinos, planejamos os treinos, executamos, temos a confiança do grupo de jogadores e eu acredito que isso é o mais importante. Nós estamos oferecendo o nosso melhor e tenho certeza que essa vitória dá sim mais tranquilidade para nós termos mais confiança e adquirirmos aí a sequência de vitórias que nós tanto esperamos nessa Série B. O grupo merece isso, é qualificado suficientemente para realizar uma grande Série B e nós esperamos que o próximo confronto também nós possamos sair vitoriosos. Professor, o CSA só dá voltar a jogar no domingo novamente aqui no estádio de Pelé por conta da partida com o Botafogo que foi adiado. Esse tempo, essa semana de trabalho vai ser importante para ajustar a equipe tecnicamente, taticamente, enfim, vai ser importante essa semana para trabalhar o time do CSA? Claro, vai ser muito importante. Nós vamos utilizar esse tempo com sabedoria justamente porque teremos a devida ocasião para melhorar os aspectos e os ajustes necessários à equipe. E um outro fator é que também nós podemos inserir as novas contratações cada vez mais na identidade do grupo, na identidade que reflete o modelo de jogo da equipe. É, né? Que legal. O CSA, o Bruno Pivete achou ali direitinho. O CSA agora está preocupado com o Cruzeiro. O próximo jogo era o Botafogo, mas aí não tem a definição certinha. A data seria agora para o dia 24. Então, vai fazer toda essa preparação para o próximo jogo. Torcer aí, parece que torcer contra o Cruzeiro é um negócio... Eu não vou torcer não, eu não vou torcer para o CSA não. Torcer aí para um empate, está de bom tamanho. Afinal de contas, o CSA... O jogo do Zezé, né? Não estou esquecido não. Alô, Zezé! Tiago Neves jogou a gente nesse mundo, nesse buraco sem fim. O Cruzeiro está aí sem rumo, sem saber nem o que é estar no G4 da Série B. Ao CSA, o CSA já teve no G4, o CSA já subiu. Ano passado ficou muito pertinho de subir. E no finzinho aconteceu algo que só quem estava lá dentro pode dizer o que de fato aconteceu. A verdade é que o Mozart que estava lá dentro foi para o Cruzeiro e vai ser o reencontro Azulão e Mozart. Mas esse reencontro você vai ver depois aqui no canal Esportes. Por enquanto, a gente vai para um rápido intervalo e volta falando do CRB. E tem também Asa e Muricy. Afinal de contas, o Asa, Série D, conseguiu uma vitória frente ao Muricy, que tinha tido até um bom resultado. Mas aí depois a gente fala daqui a pouco desses dois outros jogos. CRB perdendo, o Asa ganhando o Muricy. Daqui a pouco, depois do intervalo. E aí E aí E aí E aí